E as pessoas querem, tipo assim, mentor, que apareça o mentor na frente delas, e ele fala assim, faça isso, 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 que tudo vai dar certo. Não é bem por aí, né? Nunca. 20 anos, isso nunca aconteceu. A vez que aconteceu isso, que foi uma só, na hora eu vi, não pode ser o mentor, porque o mentor nunca me respondeu isso. Aí eu não fiz nada do que ele disse. A sorte que eu ia me ferrar, Felipe. Não, e às vezes o mentor, você pede ajuda e ele faz acontecer alguma coisa impactante na tua vida também. E depois ele explica por que ele deixou acontecer aquilo. Deixa eu te contar uma do Lázaro comigo. Eu tava ruim pra caramba, cara. Pensa naquela febre, naquela inflamação, assim, de arrebentar. Eu morava em Santa Maria, trabalhava em Caxias do Sul. Inverno, no Rio Grande do Sul. Gloroso. Nossa, aqui em São Paulo, eu volto a dizer aos paulistas que me perdoem, aqui não faz frio. É, falei pro Leandro de manhã, cheguei de camiseta lá e ele falou, você não tá com frio? Eu falei, aqui frio. Aqui não faz frio, cara. Imagina que lá, 8 graus, que é a nossa temperatura aqui à noite, de madrugada, meio-dia, no sol. Quando passa aquela rajada de vento, não existe mais sol, não existe mais nada, cara. Só frio. E, mas bem, quando a gente, eu fui brincar agora e acabei perdendo. Eu tava lá e eu tinha que viajar no dia seguinte pra Caxias do Sul, mais frio ainda. E eu era o primeiro trompete, eu tava de cama. E eu tinha que viajar, e de volta era 10 horas de ônibus. Ruim, com febre, ainda tocar um ensaio inteiro de 4 horas. E eu chamei, resmunguei o dia inteiro, cara. Mas eu tava que nem eu me aguentava mais. E aí eu dizendo, cara, esse cara vem aí e cura todo mundo e não sei o quê. Agora que eu preciso da ajuda dele, ele me vira as costas. Mas o que que tá pensando ser mentor? E aí xinguei mais um monte a ele, assim. Quando começou a escurecer, era perto dessas 18 horas, ele se manifestou nos pés da minha cama. E o senhorzinho alto, né? E disse, está bem, meu filho. Eu vim te ajudar. Abriu um sorriso, né? Olha, você não vai desencarnar. E sumiu. Já deu uma dica pra você, né? Tu vai passar, tu não vai morrer. Tu vai sobreviver a isso. Cara, essa foi a ajuda dele. Nunca mais pedir nada. Já aconteceu comigo várias vezes isso de você não vai desencarnar. Pode ficar sossegado. Continua sofrendo um pouquinho aí, mas não vai desencarnar, né? É, cara. E aí, ou seja, pro Lázaro eu não peço mais nada. Você só vai vibrando se ele tiver apto. É, se ele tá aí. Não, é legal isso aí, né? Até o Chico teve uma passagem no filme que é engraçada, né? Ele falou, não, tá bom. Pode morrer, mas tem um pouco mais de educação, né? Pelo menos, né? Salve, Jordelé e Fahel. Lindos trabalhos que tivemos na Consciência Próspera no sábado. Como identificar melhor as energias a depender da consciência que se manifesta? É, da percepção, acho, né? É, Fábio, meu irmão, no início, a gente não consegue perceber. Claro, perdoe-me, eu não entendo nada. No início tudo é novo. Quando a gente conhece uma pessoa e começa a namorar, a gente não vê defeito nenhum, só vê qualidade. A gente quer estar junto o tempo todo, a gente só vê isso. Tudo é motivo de sorriso, tudo é motivo de alegria. A gente não se incomoda com perfume, não se incomoda com batom, não se incomoda com nada. Não se incomoda em ficar duas horas no salão de beleza esperando, ou dez horas no shopping olhando tudo que é vitrine. A gente não se incomoda com nada. Então, ali a gente não consegue perceber energia nenhuma. À medida que nós vamos convivendo, vai começando a aparecer os pontos fracos, os pontos fortes, as coisas que unem, as coisas que incomodam. Ou seja, é na convivência com a energia que a gente vai começar a entender qual é aquela consciência que está se manifestando. Agora, em relação a comunicações, é mais fácil de entender. Por quê? Passada a comunicação, se for em áudio grave, se for psicofonia grave e escute depois, se for psicografia, é mais fácil, leia depois. E tiver alguma incompatibilidade de informação ao longo da mensagem, nós já sabemos não se tratar de um espírito extremamente esclarecido. Não quer dizer que seja ruim, veja. A gente só está conhecendo. Mas existe dados ali que nos ligam à luz vermelha, o alerta, né? A laranja. Amarela. Alerta. Então, cabe a nós observar. A mensagem foi 100%? A tem que aceitar? Não. Não tem que aceitar. Porque nós estamos em fase de conhecimento. Então, tu vai ter que passar um bom tempo observando. Ó, chegou de novo aquela energia. E aí passa um mês. Ó, chegou de novo aquela energia. Ou seja, tu já soube separar uma consciência. Porque tu já reconheceu a energia com a mensagem. Nessa fase de desenvolvimento, é muito delicado. Porque vai envolver muita entrega íntima. Porque tu vai ter que estar a par. Ah, nossa, hoje foi turbulento, está ruim, está complicado, não sei o quê. Tá, primeira pergunta. Como que está o meu dia? Eu amanheci bem? Mudou a minha energia ao longo do dia? Se mudou. Que momento mudou e que pensamentos vieram? Porque já pode ser o espírito chegando. Ou pode ser alguém querendo que o espírito não chegue. Ah, veio a comunicação, veio a mensagem. E após essa mensagem, eu fiquei bem. Veja, então nesse caso, alguém não queria que viesse, ele veio e mudou. Aprendemos a guardar aquela energia. E à medida que nós vamos nos familiarizando, a gente vai separando. Aí quando a energia está completamente junta de nós, aceita em nós, eles vão se apresentar. Pelo menos comigo é assim. Esse é os cuidados que eu tenho. E aí você comentou sobre isso. Às vezes a pessoa, ela quer se conectar com algo bom, com um preto velho, por exemplo, com um mentor no espiritismo, um doutor, algo do tipo. E as pessoas, elas relatam que ela sente mal. E aí elas não compreendem que se sentir mal, às vezes, são energias opostas, que não querem. Que ela trabalhe com essas linhas. Então, deve ter acontecido muito contigo esse tipo de exemplo. E aí as pessoas desanimam. Que mensagem você dá para as pessoas não desanimarem nesse momento? E há alguma técnica que você passa aí? A técnica... Não existe caminho diferente. Oração ou meditação. Entrega para si próprio. Se fazer uma análise diária de como eu estou e de como eu fico durante ao longo do dia para entender os movimentos de alta e baixa. E não acreditar em tudo que se fala. Cara, eu vou criar aqui uma thumb line pronta para vocês. Não faça isso. Está pronto para um corte de vocês. Como contatar o seu mentor espiritual? Cara do céu. Quando eu vejo isso, eu fico pensando. Não, não pode ser verdade. Que estão ainda... Ainda estão fazendo esse absurdo com a espiritualidade. Não tem como saber quem conversar com o seu mentor espiritual se tu não se conhecer. Não tem o negócio. Ah, acende uma vela. Fique olhando fixo para o ponto da vela que o seu mentor vai aparecer. Não, não vai. Não vai aparecer. Ah, fique plantando bananeira 10 minutos por dia e quando voltar o sangue no cérebro vai fazer. Não vai. Não vai. Vai fazer tu desmaiar, cara. Ah, reze 50 ave maria e 10 pai nós porque daí tu muda a tua frequência vibracional e teu mentor vai estar ali. Não, não vai. Não vai. Não vai estar ali. O teu mentor vai estar contigo o tempo todo falando através de ti. Aquele pensamento que diz assim se acalme no meio de um turbilhão gigantesco. Tu está ali e vem um pensamento do nada. Se acalme. É, não vou me acalmar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquele se acalme era o seu mentor falando contigo. E na hora em seguida eu já rechacei e mandei ele passar e mandei para a quinto dos infernos. É aquele acalento que você... E acontece toda hora com as pessoas. As pessoas não se... Não detectam isso. Tu entende assim? As pessoas estão querendo algo pronto. I food. Eu vou ali no aplicativo, chamo, chega na minha casa. Com a espiritualidade não existe isso. A espiritualidade não é eles para nós. É nós para eles. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo. De se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando. Um grande abraço.